Prezados amigos e amigas, seguidores do canal, você também chegando pela primeira vez, quero agradecer a presença de cada um, sejam todos muito bem-vindos. Alguém conhece essas moedinhas aqui? Um centavinho da soja, moedas cunhadas de 1979 a 1983. De início de conversa, eu vou dizer logo que não são moedas da FAO. Muita gente pensa que são moedas da FAO, mas não é. Na verdade, essas moedas teve duas co-irmãs que não entraram em circulação. Então, como aqui é um canal de numismática de verdade, eu vou apresentar para vocês essas duas moedas que não entraram em circulação. Vou mostrar aqui essa coleção completa, quanto vale cada uma. Eu vou mostrar aqui a mais valiosa e alguns segredos dessas moedinhas de um centavo da sojinha. Que foi, na verdade, a moeda que circulou, vou dizer, entre o povão. Foi a menor moeda do Brasil. Teve moedas menor do que essa? Claro que teve. Mas eu estou falando de moedas que circularam no meio do povo. Moedas de circulação. Teve moedas antigas lá, de 1700. Deixa eu mostrar aqui. Moedas de 20 réis de prata. Essa moeda aqui teve 12,5 milímetros. Moedas de 1700. E teve uma de ouro de 400 réis, de 1715, se não me engano. Que foi 13 milímetros. A sojinha é 14 milímetros. Eu vou mostrar para vocês. Tem outras moedas aí que as pessoas falam. Uma de 20 réis lá de 1920. Outros falam que é aquela moeda de um centavo do cruzado. Outros falam que é do boiadeiro. Outros falam que tem que provar. Provar, falar é uma coisa. Provar é outra. Então, a gente sabe que essa aqui, de circulação normal, é a menor moeda. Vou até pegar na mão aqui, para vocês terem noção do tamanho dessa moeda. Então, vou botar aqui para vocês terem noção. É até difícil manipular. Ela é tão pequena. Ela foi tão desprezada, tão descartada, essas moedinhas. E hoje, é uma das coleções mais procuradas no meio numismático. Então, teve a moeda de 1979, a moeda de 1980, a de 81, 82 e 83. Todas aí da sojinha, né? Toda moeda da sojinha. É porque teve uma moeda da soja, da FAO. Mas não foi essa aqui. Foi essa aqui, tá vendo? Moeda de 2 centavos da soja. Alimentos para o mundo. Mas essas aqui não é da FAO. Essas moedas eram para sair. Saiu essas daqui de 1 centavo. Depois teve a de 10 centavos, que era do peixe. E a de 50 centavos do Boise Book, que não entrou em circulação. Não é aquela de 5 centavos da carne, não. Teve uma moeda de 5 centavos que não entrou em circulação. Vou estar mostrando logo aqui, logo de início. Deixa eu colocar essas moedas aqui, tão pequenininhas, senão eu acabo perdendo. Então, teve essas duas moedas de 10 centavos do peixe, de 79,80, e do boi. Sem inscrição prova e com inscrição prova, de 79,80. Então, essas duas moedas aqui, quem tiver essas moedas, são moedas raras, que valem aqui. Aqui nesse catálogo está 400, mas essas moedas aqui, se você tiver, a moeda dessa vale mil reais em leilões. Não se vende por menos de mil reais uma moeda dessa em leilões. A da Sojinha também tem a moeda prova da Sojinha, também de 1979,80. Inclusive, um amigo encontrou a moeda da Sojinha, vou mostrar a vocês no celular. Então, está aqui, até botou no Coin Holder, moeda prova de 1980, está vendo? E estava até circulada essa moeda aqui. Então, está aí as cinco moedinhas da Sojinha, era chamada na época de mosquitina. Eu me lembro que em 1980, nessa época, eu estava no exército. Então, a gente ia comprar biscoito, salgadinho na cantina, e o camarada lá para se livrar das moedas, dava um bolo dessas moedas. E, infelizmente, a gente na época, soldado, não tinha noção disso aqui. Jogava por cima do muro, jogava no bueiro. Então, isso aconteceu com muitas moedinhas. E hoje, as moedas se perderam, fazem muita falta. Principalmente essa mais rara, a mais rara de 1980. Falta na coleção de muita gente. Cadê a moeda de 1980? Está perdida aqui, de 1979, 1980. É a moedinha mais difícil de encontrar. Moedinha da Sojinha, 1980. Então, eu vou mostrar agora no catálogo, quanto está valendo cada uma. A tiragem dessas moedas, juntando as cinco, deu 460 mil peças. As cinco juntas, para vocês terem ideia. A moeda mais rara do real aí é a DH, de 98 de direitos humanos, com 600 mil peças. Uma moeda. E essas daqui, as cinco juntas, dá 460 mil naquela época. Imagina, hoje, quantas moedinhas deve ter em Brasil afora. Menos de 50 mil moedas dessa em Brasil afora. Com certeza. Eu vou mostrar para vocês aqui no catálogo da Anomismática Vieira, 20ª edição, 2024. Antes, queria que vocês pudessem colaborar com o amigo aqui, deixar o like, o joinha, aquela curtida. Compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas para essa corrente do conhecimento, essa corrente do bem. E também, não deixe de seguir a gente pelas playlists. O caminho mais fácil de encontrar é uma determinada moeda. A moeda da soja, 14 milímetros. Tem aquela moeda de ouro de 400 reais, que é 13 milímetros. E aquela de 20 reais de prata, que é 12,5. Muita gente fala que é essa de 20 reais aqui, mas de 20 reais é 16 milímetros. Outros falam que é um centavo do cruzado, mas um centavo do cruzado é 15 milímetros. Outros falam que é um centavo do boiadeiro, mas um centavo do boiadeiro é 16 milímetros, igual aquela moeda de 20 réis. Um centavo da década de 70, 17 milímetros. Dez centavos aí do Bonifácio ou do Getúlio Vargas, 17 milímetros. Então, fez isso só para evitar debate, discussão sem fundamento. Então, se alguém falar alguma coisa, o professor está aprovando através do catálogo. e que as moedas mais baixas, menorzinhas de circulação normal, é a da soja, não tem como discutir. Então, está aí. Quanto a tiragem, 79, todas elas foram 100 mil peças, é de 80. Apenas 60 mil peças, é a moeda que falta na coleção de muita gente. Quer dizer, falta na coleção de todo mundo, essas moedas aqui, quase todo mundo. Mas é de 80, então é muito difícil. Então, elas valem em média 60 reais cada uma, 100, flor de cunho. A de 79 e de 80 vale entre 120 e 150. A moeda da prova vale aí, a de 79 e 800 reais, é de 80, 850. Aquela que o amigo encontrou, ela circulou. Então, não era a moeda da prova. Eu falei com ele que está, mas vale em torno de 500, 600 reais a moeda daquela, tá? Então, são moedas semi-raras. Essa aqui, 60 mil, isso foi ela em 1980. Hoje, talvez, deva ter em Brasil afora 5 mil moedas. Talvez nem isso, então é uma moeda classificada como semi-rara. E aqui, a gente encerra elas aqui na ponta dos dedos. Tão pequenininhas essas moedas, chamadas de mosquitim na minha época. Na época, ela circulava, né? Vai todos aí pela atenção. Aquele abraço e até o próximo vídeo, pessoal.